Você não sabe quantos somos, quem, pra onde vamos Nos reinventamos, estamos colhendo é porque plantamos Desfrutamos do melhor e é porque nós lutamos Derrotado é o homem que não tem mais planos Os faladores todos vão morrer na praia Rezo a todo instante pra que a Babilônia caia Precipitados aos nos julgar marginais O pódio não é pra quem fala, é só pra quem corre atrás Aí Johnzinho na pavora que nós estamos de volta Chame os guerreiros, só guerreiros lutaram na revolta O jogo é sujo, mas eu não procuro a resposta Há tempo sei quem fala de mim pelas costas São omissos, não entendem o valor da verdade Os falanguis enquanto eu falo em oportunidade Trabalharemos em dobro só pra constar se preciso Estou certo que o braço dos ratos jamais ofuscará nosso brilho Eu cuido dos meus, você cuida dos seus Tô ligado, cê não é doido, eu sei que cê me entendeu Metade de mim diz que é pra eu seguir até o fim Outra metade diz que eu já nasci louco assim A guerra é fria, muito fria, não tem pra perdedores Todos querem ser lenda, não pode apenas vencedores Vira-lata que essa é peça pra viver sete vidas Nunca vi malandro se orgulhar por criar rato cinza Uma pade delador, só aprendem pela dor Mas seja como for, tem perdedor e predador A inocência não vai justificar sua incompetência Eu crio os conceitos, mas não sigo as tendências A sinistro, muito sinistro Tudo tem que ser linha de frente Tamo de volta Pede, pede, pede pra sair Pede, pede, pede pra sair Pede, pede, pede pra sair O óbvio que vicia, calma as multidões E que te leva ao exercício arbitrário das próprias razões Estamos no corre, os pevas só querem farra Não aprende a diferença entre a formiga e a cigarra É bem claro o limite entre o falar e agir Por isso eu vou descer e você vai assistir Eu sei, você é pressão, tipo fogo de palha Então pede pra sair, Jão, joga toalhas É por vir, se deslumbra pra mostrar Domínio, simples álibi que vive entre o fogo e o fascínio O giro é forte, drão, joga fumaça pro ar Mantenha o fogo, deixa os pila janta falar Fica ligado no flagrante que tem rato por perto Tem que ser linha de frente pra não morrer no deserto Muitos se empregam a derrota, esperança perdida Desde é bovinho demais pra cuidar da minha vida Firme e forte, seguiremos do mundo, espero veneno É por isso que afirmo, vai ficar Pequeno não vivo a dúvida, pois sempre estarei decidindo O mundo gira e o opressor passa a ser oprimido Mantenha a base pra evitar os moiado O fraco será esquecido, o verdadeiro lembrado Os invejosos se alimentam da bondade alheia E lamentam suas mágoas de barriga cheia A cena é triste, só os loucos vão contar com a sorte Viveu na esporne, agora vai ter que dançar com a morte Não vem falar o que eu já sei, já acordei para os fatos Minha carne é macia na boca dos ratos Trabalharemos em dobro só pra constar Se preciso, o papo dos ratos jamais vou buscar a nosso brilho Hoje só irei no zojão Tô suave sem 7 e meia do PT Sem capa, né? Para os manos aqui Para os manos de lá Eu não me engano Eu não me engano Existe o seu peso Eu não me engano Para os manos aqui Para os manos de lá Segui isso Eu não me engano 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 Para os manos aqui Para os manos de lá Para os manos aqui Para os manos de lá Para os manos aqui Para os manos de lá Vamos, vamos, vamos que vamos que o som não pode parar Para os manos aqui Para os manos de lá Para os manos aqui Vamos, vamos, vamos que vamos que o som não pode parar Vamos, vamos, vamos que vamos que o som não pode parar Vamos, vamos, vamos que vamos que o som não pode parar Bom som Bom som